Olá, os resultados positivos da economia como o aumento da arrecadação federal mostram que o Brasil saiu da recessão. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles em Nova York depois de se reunir com investidores estrangeiros. Meirelles participou do seminário de oportunidades de investimentos no Brasil, promovido pelo jornal Financial Times. Na conversa que teve depois com jornalistas, o ministro reafirmou a expectativa de que a reforma da Previdência seja aprovada ainda este ano. Sim, essa é a minha expectativa. O presidente da Câmara tem dito que a expectativa dele também é que a votação da reforma da Previdência aconteça ainda este ano. Em resumo, é natural que o processo seja esse, que ele descreveu, definida uma questão. Vamos aí partir para a seguinte, que é no caso da reforma da Previdência. Ministro, mas hoje acabou de surgir uma notícia que o Supremo Tribunal já tem uma maioria para enviar uma nova denúncia do governo do presidente à Câmara. O senhor acha que esse view dessa denúncia pode atrasar um pouco o calendário? Não, eu acredito que é a isso que o presidente da Câmara estava se referindo. A votação desta denúncia seria o primeiro item na agenda das votações de potência do Congresso, o que deve ser e é natural que seja assim. Decidido isso, então, seria a reforma da Previdência, como indicou, inclusive, o presidente da Câmara. A ideia, então, é que essa votação da denúncia na Câmara corra de forma mais salary para fazer com que as outras votações... Eu acredito que será evolução normal, mas evidentemente existe, como indicou de novo o presidente da Câmara, o primeiro item na agenda das votações importantes, exatamente porque isso tem que ser resolvido o maior possível. E a partir daí, partir para as votações seguintes. E se a reforma não passar esse ano, qual a ideia de vocês para cumprir a meta esse ano e no próximo ano? Da meta fiscal? Isso. Nós estamos tomando as medidas necessárias. Tinha havido, inclusive, uma eleição judicial suspendendo o leilão, por exemplo, das hidrelétricas que foram recebidas da CEMIG. Isso já foi, inclusive, suspenso por enquanto o leilão está mantido. Estamos seguindo, normalmente, portanto, com o cronograma de medidas. Existem algumas outras questões judiciais com um impacto menor, mas que também estão prosseguindo, normalmente, e a Advogacia Geral da União está fazendo um trabalho muito eficaz em tudo isso. Existem algumas questões em andamento no Congresso que também tem impacto esse ano. Não a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é algo que terá impacto na próxima década, ou décadas. Mas, para este ano, nós temos aí a questão do refício, que vai ser decidido proximamente. Estamos já em discussão nesse momento com as lideranças da Câmara. Esperamos que, nos próximos dias, a proposta seja definida. Também a questão da reunião da Folha, que está em andamento. Em resumo, as medidas todas estão sendo tomadas, estão trabalhando celeremente nesse sentido. A recuperação da arrecadação divulgada foi muito importante nesse aspecto também. E, em resumo, nós estamos trabalhando para fazer aquilo que dissemos que é cumprir a meta esse ano e, certamente, no próximo também, com as medidas necessárias. A reunião da Folha, por exemplo, seria para o próximo. Então, em resumo, uma série de medidas para esse ano e para o próximo. Eu queria entender um pouco sobre como é que o senhor viu esse resultado da arrecadação hoje. Pode ser um início de uma tendência de recuperação? Como é que o senhor está avaliando esse número? Sim. Eu acho que é um dado muito importante. Ele reflete duas coisas. Em primeiro lugar, a recuperação econômica. O que é muito importante é que esse é o fenômeno que eu chamaria de fundamento. Mas tem também um fenômeno pontual importantíssimo que foi o impacto para baixo que teve na arrecadação exatamente da apropriação como prejuízo fiscal das provisões criadas pelos bancos como resultado dos créditos não recebidos durante a crise. Esse processo de amortização fiscal das provisões dos bancos já está chegando ao final. Então, esse é um outro fator também que impulsiona a arrecadação, além do mais relevante, que é a recuperação da economia. Então, é muito significativo, sim. Agora, a gente veio hoje no evento lá, ministro, no que a gente participou hoje com os investidores, algo que a gente não viu nas últimas vezes que a gente veio aqui. Praticamente, só havia brasileiros, não havia muitos investidores estrangeiros, no evento do Financial Times, a gente não viu perguntas de alguns investidores, como tem uma rodada com ministros da área de infraestrutura, não houve sequer uma pergunta. Isso não mostra um pouco de ceticismo com o Brasil, um pouco de espera enquanto a situação política não resolve, ministro? Olha, eu tenho encontrado um ambiente bastante favorável. Inclusive, eu tenho reuniões aqui em New York com empresas e investidores globais. Eu tenho uma série de reuniões. Já aconteceu a primeira com CEOs de grandes empresas. empresas, um número grande de empresas globais com presença muito importante no Brasil. Quantas? Tinha cerca de 15 por aí. Mas só empresas de grande porte, globais e a nível de CEO. Todas demonstrando interesse no Brasil, todas reportando bons resultados das suas operações no país. E tem uma agenda aqui e em New York, depois em Londres, de reuniões com investidores internacionais, globais. Portanto, eu estou sentindo, do meu ponto de vista, um interesse grande, sim, de investidores internacionais no Brasil. Sobre a arrecadação, isso seria, na verdade, um reflexo do aumento dos impostos sobre os combustíveis no Brasil? Não, eu acho que o aumento do combustível é uma parte, mas o aumento da arrecadação não é resultado disso na medida em que o aumento dos combustíveis não passou a seguir nesse mês que foi o aumento da arrecadação. Este aumento específico é resultado dos fatores que eu mencionei. O senhor mencionou também hoje a questão do emprego. O senhor disse que já deu a melhora. Amanhã até vai ser divulgado os novos dados do CAGED. Agora, anteriormente, o senhor costumava até explicar para a gente que o emprego é o último dado de recuperação do país. Como é que foi isso? Já chegamos nesse dado? Já chegamos. E por isso que o senhor está prevendo esse PIB que o senhor falou, que é 3% na virada do último trimestre do ano, com a chegada do primeiro ano que vem? Não, os 3% é a medida entre o quarto trimestre de 2017 sobre o quarto trimestre de 2016. É, nós estamos aí entre esse número 2,7 a 3, né? Mas pode ser algo como 2,7. Também. O 3% é o ritmo de crescimento que esperamos na virada do ano. Quer dizer, é o running. É quanto o Brasil vai estar crescendo na virada do ano e na entrada do ano que vem. Como é que o senhor vê crescimento do ano que vem? Hã? É bom apresentar o ano que vem? É, a nossa previsão formal ainda no orçamento é 2%. Mas, como eu tenho dito, é com viés de alta. Isto é, já contemplamos a possibilidade de que possa ser superior a 2%, inclusive, pelo que eu disse, pelo ritmo de crescimento que devemos virar o ano. Então, é possível até que chegue a números mais próximos de 3%, apesar que a nossa previsão oficial ainda é 2% que está no orçamento. E o desempregado, mas pode falar. Não, pode falar. É, porque eu falei que está no desemprego. Está no desemprego. Ou emprego. É, o emprego. Que é melhor. O emprego realmente é o último, normalmente, a reagir. E o fato de que o emprego já começou a reagir mostra, evidentemente, vamos ver o dado amanhã, né? Mas, aparentemente, os primeiros dados do emprego indicam que já chegamos nesta fase de maior sustentabilidade. Porque o emprego começando a crescer, isso dá sustentabilidade ao aumento da demanda e, em consequência, a continuação do movimento de crescimento. Mas vamos aguardar os dados do amanhã para ver exatamente o que vai mostrar. O fato concreto é que, de fato, a nossa expectativa é que o emprego começasse a se recuperar durante o correr do segundo semestre e estivesse mostrando sinais mais fortes no final do ano. Os primeiros números indicaram uma recuperação até anterior ao previsto, que foi um sinal positivo. Mas vamos ver como é que segue os próximos números. Ministro, o seu colega Coelho Filho falou em uma entrevista com o Bloomberg hoje que ele viu como razoável, foi a estimativa da UBS que a Petrobras deve receber esse pagamento de compensação para reservas. A estimativa era de 12 bilhões de dólares, o senhor está de acordo com essa chifra? Olha, eu acho absolutamente legítimo que o ministro das Minas e Energia, quem reporta assim a Petrobras, ele defenda o ponto de vista, o que é também razoável de que a Petrobras deve receber esse valor. Por outro lado, existe uma tese defendida pela Advocacia-Geral da União, ou a ser da realidade arbitrada pela Advocacia-Geral da União, mas uma tese do Tesouro, de que na realidade o Tesouro tem a receber da Petrobras. Nós já tivemos algumas conversas a respeito, já tivemos uma reunião com o presidente da Petrobras sobre isso, e vamos chegar, esperamos a uma conclusão razoável. Vamos ver qual será ela. Ela seria perto do que? Não, eu acho prematuro para dizer isso. Tem um horário, uma data prevista para chegar a essa hora? Não, esperamos com mais rápido possível. Isso é uma discussão que tem muito tempo, não é? E o que nós fizemos agora foi subir o nível da discussão. Quer dizer, ela estava em discussão entre os órgãos técnicos, etc., e que nós, inclusive, já nos envolvemos, o presidente da Petrobras e eu diretamente. Na semana passada, ministro, teve esse almoço do seu partido, que o Marcos Montes saiu falando aí com muito entusiasmo da sua candidatura, e aí o senhor depois foi lá e disse que não era bem isso. Aí pessoas com quem a gente conversa no Palácio do Planalto ficaram um pouco desconfortáveis, dizendo que isso poderia até criar uma distração que tirasse o foco da economia. O que o senhor responde a essa impressão de que talvez o time não tenha sido muito feliz? São duas questões diferentes. Em primeiro lugar, não existe a menor possibilidade de que eu tire o foco da minha atenção e da minha atividade para a economia. Já deixei claro que o fato de estar aqui em Nova York, etc., conversando com vocês, depois de seguir para Londres, e a minha agenda mostra isso com toda a clareza de que o foco da economia é total. E eu tenho dito isso com clareza. Por outro lado, eu disse também que eu me sentia muito honrado com a opinião e a manifestação dos parlamentares do PSD, e que eles manifestaram essa ideia de que seria uma boa alternativa, na opinião de cada um deles, etc. Agora, o que eu disse é que não sou pré-candidato exatamente porque estou com foco total na economia agora. E que, no entanto, de novo, fiquei muito honrado com a opinião dos parlamentares. Quando o senhor poderia considerar essa possibilidade, se vai ser pré-candidato ou não? O senhor diz agora que não é, né? Não, evidentemente que o prazo de decisão é 31 de março de 2018. Até lá o senhor decide. Sim. Ministro, mas vamos imaginar, a taxa reforma da Previdência tem esse crescimento que o senhor está citando, a taxa de desemprego cai um pouco, aí, nesse cenário, o senhor se sentiria mais confortável? Acho que é prematura essa discussão. Não estou pensando nisso agora. Nem fixando critérios. Tem muita coisa em andamento. Inclusive, a minha própria decisão, se seria algo que seria algo, do meu ponto de vista, que faria sentido, etc., ou não. Além das possibilidades concretas de que isso viesse a acontecer, etc., como o senhor está mencionando. Mas o senhor sente, em parte do empresariado, inclusive dos investidores estrangeiros, esse desejo, esse questionamento? O senhor tem que se viu lá no seminário, uma pergunta de muitos, muitos temores do que pode não ser no Brasil após 2018. Algum empresário, o investidor, chegou a tocar nesse assunto com o senhor? Sim. Existe, sim, muitas manifestações nesse sentido. Existe, hoje, por exemplo, várias perguntas, não exatamente sobre isso só, mas muitas questões sobre exatamente o cenário disso aí. O que eu disse a eles, algo que eu já disse lá no Brasil, é de que eu acredito que as chances de um candidato que favoreça a continuidade dessas reformas que estão sendo feitas no Brasil, hoje é alta, exatamente porque a economia brasileira está recuperando e todas as ações em direção a essas reformas fundamentais estão gerando bons resultados. e que, portanto, eu acho que devemos ter uma perspectiva otimista em relação ao futuro das reformas e da economia brasileira em consequência. Então, de fato, existe, sim, já um foco que vai além das aprovações no Congresso esse ano ou o presente governo, já existe, sim, um foco grande de interesse em relação ao que acontecerá a partir de 2019. Não há dúvida. O senhor, de alguma forma, porque algumas fontes do setor privado, elas falam mais ou menos isso, que o mercado já está especificando em valores ativos, ou seja, a possibilidade da continuidade de reformas institucionais no próximo governo. O senhor tem essa precipitação adequada em relação àquilo que o senhor acredita que vai acontecer? Sim. Eu acho que, de novo, eu acredito, como eu disse hoje, que a possibilidade de uma continuidade desse projeto de reformas é bastante elevada e que é o que os mercados estão precificando. Ministro, alguns analistas já falaram que eles acham que a reforma de previdência seria muito difícil passar antes, na verdade, antes da eleição, que pode ficar agora só para o próximo governo. Mas, senhor ministro, fica ainda otimista que tenha os votos para passar nesse mandato? Sim. Eu acho que existem alguns fatores muito importantes que me levam a isso. Eu acho que, de um lado, a reforma da previdência é algo que muitos podem entender como prejudicial a, digamos, diversas linhas e diversas correntes políticas nesse momento e etc. Por outro lado, eu acredito que todos aqueles grupos políticos que pretendem estar no governo a partir de 2019 se beneficiariam se as reformas já estiverem feitas, mesmo que tenham declarações contra elas. O fato é que as reformas aprovadas serão extremamente positivas para a equação fiscal brasileira, abrindo espaço fiscal para políticas sociais, investimento e etc., etc., educação, saúde e infraestrutura. De um lado, segundo, para a sustentabilidade fiscal, queda do risco do país e taxa de juros do país. Então, eu acho que qualquer próximo governo só tem a se beneficiar da aprovação das reformas, mesmo aqueles que se declaram contra elas. O senhor já manifestou no evento da manhã a questão do juro real e estrutural. É. É um dos menores da história do que isso não é o contexto exame. É. Esse juro real, ele tende a cair com a aprovação das reformas do governo? Não é sempre difícil prever exatamente quanto disso já está no preço, como o senhor está dizendo. Quer dizer... O senhor suspeita que sim. Não, 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 eu estou dizendo o seguinte. Um cenário positivo a partir de 2019 já está no preço, eu acho que sim. Agora, você está dizendo especificamente reforma da Previdência. Eu não sei quanto da aprovação da reforma da Previdência já está no preço. Então, por isso é que é um pouco difícil você dizer, olha, vai acontecer isso. Por exemplo, essa discussão nós tínhamos muito. Eu estive aqui, inclusive, em Nova Iorque, bastante, o ano passado, quando eu estive aqui, antes da aprovação do teto. E a discussão era o mesmo, vai cair ou não vai... Eu disse, olha, eu acho que o mercado já está precificando a aprovação do teto e, de fato, estava. Precisa aguardar. Vamos ver. Esse tipo de coisa, você tem que ver os preços para, de fato, ter certeza. Vou fazer uma outra... Só para adicionar nesse mesmo contexto. No caso de uma aprovação da reforma da Previdência, que tipo de... Há espaço para algum impacto positivo a favor de ativos no Brasil? Por exemplo, dólar, câmbio. Não estou perguntando na cotação, mas estou perguntando tendência. Haveria ainda, com a aprovação da reforma da Previdência, espaço para fortalecimento real em relação ao dólar e queda de juros futuros? Olha, eu acho que as condições financeiras do Brasil tendem a melhorar. Evidentemente, se você olha um mercado específico, como o câmbio, por exemplo, tem influências diversas. Não é apenas a reforma da Previdência que é importante, mas você tem fatores externos, a evolução das taxas de juros internacionais, você tem risco políticos, ou geopolíticos, você tem as questões domésticas no Brasil também, de outra ordem, como nós estamos falando, questões eleitorais, e me resumou uma série grande de fatores. A Previdência é um fator importante que influencia, certamente, a taxa de juros estrutural de longo prazo. Não há dúvida, eu tenho dito isso. Agora, de novo, uma coisa é dizer, a reforma da Previdência afeta, sim, a taxa de juros estrutural da economia de longo prazo, bem como as reformas fundamentais, não só a Previdência. Agora, quanto disso o mercado já está considerando no preço, já é uma outra história. Está certo? Porque influencia, sim. Agora, a precificação é outra coisa. Em resumo, eu não vou fazer previsão de taxa de câmbio, taxa de juros, etc. Tem algum prazo para o plano definitivo para a privatização de eletrobrais? Está já completo, mais ou menos, o plano, ou falta alguns detalhes? Não, eu acho que o plano está em andamento. Evidentemente, tem questões técnicas, etc., de formatação e tudo isso que está em andamento. E o governo está aberto à possibilidade de um grande grupo estranheiro, como o grupo europeu, chinês, ter a maioria do capital de eletrobrais privatizado, ou prefere que fique mais compartilhado, mais em mãos diversas para evitar que um grupo grande... Não, a princípio, a licitação não é direcionada. A princípio, isso é um processo em andamento. Não há uma decisão final tomada. Mas eu digo que, a princípio, não se tem essa preocupação em particular. Mas não há dúvida de que é um ativo importante e estratégico para o país. O senhor falou de que o Brasil está numa hora boa para o investidor estrangeiro entrar. O senhor depreciou os ativos do Brasil, ou será que o senhor fez o contrário? O senhor chamou o povo para negócio, eu queria entender um pouco como é que foi essa colocação. O que eu acho é o seguinte, eu não fiz nenhum movimento no sentido de apreciar ou depreciar. Eu estou constatando fatos. Os fatos são, nós saímos da maior recessão da história do Brasil. E a percepção e precificação desta recuperação ainda não está totalmente feita. O que é o de se esperar. Porque existem ainda incertezas, as próprias perguntas que nós estamos tendo aqui, ou tivemos outras reuniões, mostram isso. Mas vai crescer mesmo? Vai continuar? Qual é a taxa? Então, isso é normal que se reflita na precificação. Como eu acredito que esta recuperação é consistente, eu acho que é um bom momento de investir, porque os preços irão refletir isso.